Jesus amado, YouTube BR, compilado de upload do Bomberpooper, mais de uma hora de vídeo aí, simbora! Deve estar bêbado! Senhor? Senhor professor! Senhor professor! Senhor professor! Já começa com a musiquinha, né, clássica, né? Vingas! Que vale mais! Que vale mais! Filos de calmado, confirma o tempo bom! Certo, pronto, 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 pronto! Quá, 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 quá! O Kiko latindo com a cachorra, que engraçado, velho! Tipo, mas o que significa? Mas o que significa? Uma bandeira! Não, 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 não! Essa é a beira que significa... Mano, isso é antigo, velho! Isso é antigo, velho! É muito bom até hoje, velho! Olha essa aí do som, mano, tá maluco! Prepara-me, para entrar, o último, possível! Sua vez! Quero animais, um gol, ponta, um goitado! Quero animais, uma corrida, um tempo! O Gordiniz sempre... Sempre se livrando, né, Gordiniz? Digo! Olha lá, ó... Sempre se livrando, Gordiniz, cara! Ah! Tô passeando! Tô passeando! Você tá querendo me roubar? O que que foi? Não sei... Vapá! Levanta, daí, do chão! Vamos! Mamãe! Me larga! Eu não sou tua mamãe! Não me... Me larga! AAAAAAAA Beyblade, né Beyblade? Aconteceu alguma coisa, Tessão? Olha o Chaves! Eu não tenho tempo pra brincar Té, tenta Eu gostaria de saber onde está meu advogado Tá por aí, andando gozado Pergunte ao Chaves Chaves? Não, melhor pergunta ao que? Pergunte ao Chaves? Não, melhor pergunta ao que? AAAAAAAA AAAAAAA Ó Ai, meu Deus, eu não aguento mais Chuchu Chuchu Por que eu não posso? 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 Tu está vendo o quanto é perigoso este AAAAAAAA O senhor não sai sem sua sarriga Sem sua sarriga O que é isso? Que faz ficar invisível Ah, senhor Pinhas Chaves Você quer ganhar um dinheiro, Chaves? Sim Sai! Sai daqui! Galera, eu já vi esse vídeo Mas mano, não perde a graça Não perde Caralho Vai! Agora eu vou! Que pena! Nesse mesmo? Papai! Agora vai! Agora vai! Que pena! Como é com a Jerexon aí, ó Que pena! Que pena! Tesson! Para de ficar aí dando! Você vai ficar com dor na cozinha! Eu não consigo encontrar o meu advogado! Até agora não encontrou! Eu vou ter que usar linguiça! Olha só uma droga! Que pena! Ai meu pai do céu! Que época boa velho! Essa época! Ai Jesus Cristo! No Rio. Tensí com seis filhos! No Rio Tensí com seis filhos! Tensí com seis filhos! Desculpa! Háоже emoção e Dimeesí com seis filhos! Еще共 смотреть E E guarda-los vai morrer o meu perfeito. Ah, é verdade. Os dos nossos negros tem que... Guarda no tapa ou no outro. É que eu não consigo entender o sentido dessa gay, gay, gay. Por que estamos brigando? Por quê? Não, não é muito simples. Tapa ou no outro. É faca, briga. Pra quê? Pra que guerra? Os do norte querem que os negros sejam fiados, e nós todos queremos que continue sendo o homem. Olha, você não deveria estar no campo de batata. Eu não quero homens como o meu Dolly, e como o meu noivo Stanley. Campo de Batalha, hisi, dirai , dirai jai 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 estamos ali mano. Já disse o Ashes algo estão osinos. Uns gostam do Magquila, outros dos paulo. Papai! Papai! Ele precisa voltar para casa O que é, né? Ó, Rafa. Esse é o Paulinho do canal, mano. A boca do cara, mané. A boca do cara, mano. É até um beijo, Gigi. O que é isso? Isso é esporta! Aí pode. Ah, cinza é bom, cinza é bom. Eu comprei 50 centavos. E quanto custou? 500 dólares. Mas fique sabendo que o meu pênis vale ouro. Permita que me case com ele agora mesmo. Claro que sim. Parece o Homer, mano. Sei lá. Jamanta. Diga a ele que dá pra. De uma vez, de uma vez, de uma vez. Vai, vai, vai ser. Vai ser mu, mu, mu. Muito. Pior, 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 pior. Tó, 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 tó. Mas você quer estourar, porra, não? Comprei vários escravos. Homens valentes já não existem mais. A culpa foi sua mesmo. O Chespert tinha a cara de idiota Pois eu não pretendo pagar Você sabe o que isso significa? São capazes até de trazer mão de obra mexicana Sargento, mostre-me Sim, general Vai tomar no cu Porque alguns homens não procuram nada lógico Para gostar, mano Ligou, hein Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo Puta vida Ah, muito bom, muito bom O instrumento é muito bom, mano Gosto bastante Mano, é só um disclássico mesmo, hein Então, vamos pedir o menu? Sim, é uma boa ideia Senhor... O que disse? Que é, né? Sim, é uma boa ideia Não tem... Boa ideia Eu não me lembro de ter lhe pedido Boa ideia O que eu lhe pedi foi o menu Menu O cardápio para ver o que escolhemos para comer Menu, menu, menu Configuração Quem é, né? Aqui fazem quecas Então, onde estão as quecas? Queca É Estão aqui As quecas? Eu quero que faça o favor de trazê-las para a mesa A merda, porra Não fique nervoso Não fique nervoso Não fique nervoso O velho que foi Não sei por que os outros Não fique nervoso O cardápio Você é um vagabundo Com bodado Eita Aniversário do professor Isso é um sanduíche Formidável Formidável Não E é de presunto, não é? Não E você tanto gostou Ó, Rafa Ó, Rafa E você me dá Ah, não, chave Não Pouco importa o que eu vou fazer O que? Isto Nada Nada Olha o cabelinho dele, mano Agora eu vou ensinar a vocês um verdadeiro exercício de calistenia Para que vocês o aprendam E saibam como fazer calistenia Aquele clássico Daquele exercício clássico Que eles conhecem, ó Um Três Quatro Um Dois 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 2, 1, que foi que você fez Chaves, foi sem querer, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mano, é muito nostálgico, velho. Só de ouvir assim, eu fico até pensando assim, ó. Qual aquele cachorro que fica assim, falando assim pro nada, assim? Não, 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 tá fraco, tá fraco. Já cheguei. Eu não terminei ainda, seu Madruga. Televersões de quartos. Agora eu não sei se esse compilado foi o cara que fez ou foi o Bomber, eu não faço ideia, galera. Acho que foi o cara que reupou que fez esse compilado aí. Aí eu não sei se ele fez prevenção de corte, eu não faço nem ideia. Mas eu acho que ele deve ter feito, sim. Não sei. Ah, esse aí eu já vi, esse é clássico. Esse é clássico demais. Brumeta. Brumeta. Boa. O que é isso? Saibam que para o meu próximo, pode aniversar. Olhem, não, não, comprei apenas pintão de dourado. Faltou dinheiro para o... A cara, mano. A cara, mano. Como está gostoso. Beninha. Eu seria o que desvenga. Pá. Entenderam? Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. Mano, a origem desse meme, mano, até hoje eu não sei, velho. Fiz uma macumba lá fora, eu não sei a origem desse meme, velho. Não sei, mano. Deixa eu ver se está gravando aqui. Deixa eu ver se está gravando aqui. Dica, sua bicha. Fique sabendo que eu tenho mais dinheiro e vou comprar cigarro. Que eu tenho mais dinheiro e vou comprar uma bichiche. 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 Uma grande bola. Bichinha, me empresta. Alicate. Alicate. Eu não vou te convidar para a minha festa. Referências. Muito complicado. Referências. Bichiche. 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 Não, não. Tá, cheguei, tesouro. Olha o rapaz. Ele bugou tudo. Eu sou um garoto muito viado. Sou fredo de bronquite. O que é, né? Eu vou fazer o favor de carregar as suas bichas. De nada. Eu não gostaria de tomar uma chiquinha de gala fuga. Ah, mas é claro que não. O que é, né? Tentaram pegar ele. Tentaram pegar o seu madruga. O que é? Oh, rapaz. Oh, rapaz. Pena que não seja um um um. Então por que usa a vela roja? Eu quero dizer é que pena que ela não seja um um um. Vai fumar? Sim. Oh. A sua avó ainda tem chiquem, Zé. Um 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 um. Eu não te dou outra por. Não, Kiko, não. Não, com você não faço nada porque você não é nada. Pra mim você não é nada. Eu sou um palhaço. Obrigado, dona bruxa. Obrigado. Oh, 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 oh. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Enfiei um pênis. Oh, rapaz. O que foi? Oh, o que aconteceu? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Cai fora daqui. Cai fora daqui. O que é, né? O que é aquele dali é o noturno, mané? Aquele de cabelo verde é o noturno? Não sei quem é não, mano. Parece com o Virgil. Rapaz, isso deu um B.O., rapaz. Até a volta, Chaves. Chaves, filho da puta. É o que, né? A gente já viu, hein? O que, né? Tá doido, né? O que é? Opa, opa. O que foi? O que foi? O que foi, meu? Vai tomar no seu cú, filho da puta. Fala, vai se fuder. Só me daqui, meu. Só me daqui, mano. Só me daqui. Só me daqui. Só me daqui. O que, né? É doido, mano, né? O que, né? Sem tesouro. Lembra que você me deu uma moeda pra ir comprar um... Zanzizica? O que é esse? Pois eu perdi. Será que a sua opusa está furada? Sim. Tá, então vai tomar no cú. O que é, velho? Puta vida. Escuta, Chaves. Não tem nada pra... Não. Está pintando seu barriga. Sim. Está faltando aqui, ó. Sim, eu já sei, eu já sei. Sujaram sua camisa. Ah, quer dizer que você notou. Vá tomar no cú. Não tem nada de graça, senhora. Vai, mun. Olha lá, mun. Vocês já sabem o que vai acontecer. Asas batendo. Marcha de decolagem. Turbinas e já. Esse desenho era da hora, esse desenho. O medo que impõe o Chapolin. O medo que impõe o Chapolin. Não contavam com minhas desculpas. Ai. Ai. Que ela vai lá. Chapolin. Meta. Rafa. Meta com você. Meta. Oh, yeah. Meta. Chapolin. Meta com você. Meta. O medo que impõe o Chapolin. O medo. O medo, mané. Não contavam com minhas desculpas. Cara. Esse funkzão do Chapolin tinha que estourar, mano. Tinha que explodir, mano. Pô. Ó. Pro meta. Chapolin. Meta. Oh, yeah. Meta com você. Chapolin. Meta. Oh, yeah. Meta. Chapolin. Meta com você. Muito bom, muito bom. Você dá estiga, velho. Você dá estiga, mané. Olha. Olha aí, olha aí. Ainda sobrou este aqui. Por que não quebra também? Vou ver se eu consigo. O que, né? Tá, 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 tá. Ah, morre? Diabo. Por que me assustou com seus gritos? Tá, 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 tá. Por causa dos gritos. Você não usa calças? Claro que eu uso calça. Então por que chora? Não interessa. Isso é problema meu. Vou tirar a calça pra chorar. A chicaça pra chorar. Olha, vai, 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 vai brincar pra lá. Sim, já viu? Olha, as que... Bosta. O que aconteceu, professor? Ah, não interessa pra você. Isso é problema meu. Que barbaridade nossa não quer peça. Ó, rapaz. Muito obrigado. Entre, pode entrar. Pegue tudo o que precisar. Uma bruxa. Muito obrigado, dona Clotilde. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha, fala, chave. Eu ajudei o dono da venda a fazer a sua vó. E ele me deu de presente uma calcinha. Nossa. Quer fazer uma boca? Opa. Uma nota de dez cruzeiros. Nossa. Vamos começar. Toma, chove. Caí de cabeça aqui embaixo, sim. E a cabeça... Ai, 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 ai. Eu vou escolher a prova seguinte. Você tem que subir ali pela escada, até lá em cima. E depois lá de cima tem que mergulhar e cair de cabeça. Se do um gol pela cabeça, você se encontrou na minha cabeça. E te jojo. Isso aqui. Eita. E te jojo. Mamãe. Campada de lado. E você? Quem lhe deu permissão pra brincar de jojo? Mamãe. E mamãe, coisa nenhuma. Escute, eu lhe dou três segundos pra você sair daí. Hum? Está doendo todo, meu lindo porquinho. É que nós estamos brincando de jojo e ele caiu aí. Nossa. Kiko, por que você não se levanta e vai pra sua casa? Porque estão contentos. Que teatro, mano. É teatrinho, mano. É muito maneiro. Não é um bom jujista. Não tem juj em casa e nem na escola. Esse tipo de juj em mortal. Ah, não dá pra ler tudo. Você nunca ficou assim de não ficar jogado aí no pátio? Sim. Com a petrushka. Quem leu o que estava escrito ali, galera? Deixa nos comentários aí, por favor. Eu não sei, mas quando eu vejo muita petrushka, eu sigo dormindo. Isso comigo é o contrário. Quando eu estou dormindo, não consigo ver petrushka. Mas de qualquer modo aguenta até de noite. Você não vê que as pessoas decentes não devem ficar jogado aí no pátio? Claro que você não é uma coisa assim que se diga, nossa, mas que fracassado. Eu já vi. Mas você tem lá suas petrushkas, né? Já vi, falei com você. Você se fudeu. Sime. O que foi? O que foi? Você acaba de ficar jogado aí no pátio? Eu? É. Quando? Agora. Quer saber de uma coisa? Vai brincar ou vai brincar aí outra vez, hein? Eu vou brincar. Uma coisa que se possa brincar deitado. Deitado. Então, uma coisa que a gente possa brincar sentado. Eu gosto de brincadeiras e que a gente tem que se mover muito. Ó, rapaz. Deixa eu ver se tá falando aqui. Deitado. Que ele é? Cenas fortes e nas fortes e nas fortes e nas fortes e nas fortes. Chaves, sabe que esta noite eu sonhei com você? Eu não queria te dizer porque eu tinha vergonha, mas foi assim. Chaves. Chaves. Pensa. Chaves. O que foi? A gente tomou um choque, mano. O que foi? O que foi que você disse? AAAAAAAA! AAAAAAA! O que foi que você vai ver? Eu vou mandar tudo pro meu pai que você disse que eu... Chaves! 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 Quê? Nada! E você, Chaves? O que você tá fazendo aí? Não interessa pra você, palhaço. É, né? O que você tava fazendo? Jogado no chão? Ah, eu tava jogado aí no pátio. O que, né? Ah, mas roubar uma bicicleta. Roubar. Ei, olha, olha, não. A bicicleta é do meu pai. Homem, pressa, eu mato. Eu... Eu mato. E agora, hein? O que aconteceu? Chaves! Trollado! Oi, mano. Escuta, papai. Desse saquinho não vendeu nenhum, não é? O que tem? Nada. Absolutamente nada. Deixa aí. Ah, que coisa. Me diga o que tem. Nada. Nada? Nada. Ah, não me diga que vende saquinhos cheios de maconha. Claro que não. Então? Bala. São extase pra ficar doidão. Deixa os que a gente... Ficar doidão. O chão estouram? Desça. Ficar doidão, ó. A venda tá proibida. Melhor assim eu posso... Tomar bala. Não, deixa aí que eu tenho que devol... YouTube Poop. É claro, galera. Tá tendo vários cortes, né? É óbvio, né? Deve ser por conta de direitos autorais. Não adianta, mano. E não é nem questão de monetização, não. É questão que bloqueia mesmo o vídeo. É foda. Mas que formidável. Eu não sei nem se esse vídeo vai conseguir seu ar, mano. Eu espero que não seja bloqueado. Se tiver direitos autorais, tudo bem. Mas o problema é ser bloqueado. Se for bloqueado, aí ferrou. Tomara que não, né? Tomara que... Queens. Que saudade de jogar Mortal Kombat, mano. É óbvio, é óbvio. É óbvio, né? Tá, ela está me vire. Se for, óbvio, é óbvio. É óbvio, é óbvio. É só que ele se afirmou, né? É óbvio, é óbvio, é? É óbvio, é? É óbvio… O que, Neto, papapá?! Nada de papapá! Papapá! Nada de papapá! Pro-professóóóó, nada de sen-ioóó... É o Bacão. Pegou. Já era. Encaixou, já era. Ó. Ó. Encaixou, meu irmão, já era. Gordinho, isso é foda. Muito complicado. Olha lá, olha lá, olha lá como é que olha. Ó. Até eu me surpreendi dessa agora. E agora, respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único... Fantástico. O fantástico, o incrível... Mestre, professor Girafales. Quero ver outra vez... Seu pano de engraxate. Galera faz meme hoje em dia com isso aí, ó. Mal sabe que o Bomber já começou isso há muitos anos atrás, filho. Quero ver outra vez... Seu rabo entre as passas... Meninos, quietos. Quero ver... Quero ver... Outra vez... Seu sinos de chocolate. Tá uma desgraça enorme. Tadinho, professor. Olha só... Olha só a fama, mano. Ali em cima, a pedra. Você já conseguiu se apresentar logo em seguida. Rapaz... Ficou triste. Triste, meu. Essa música aí... Um gato atropelado. Um gato atropelado é o quê, né? Doideiro, mano. Os caras são doidos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto